O cemitério Parque foi fundado no ano de 1960 e tem mais de 260 mil túmulos em uma área de quase 5 alqueires. É um espaço muito grande, é considerado o maior de Goiânia, só que segundo os familiares a área está abandonada. Só que quem passa aqui na rua pode até achar que está normal, né? Tem esse matinho rasteiro, mas parece que lá dentro a situação é bem diferente. E é isso que a gente veio verificar. A gente sabe que a responsabilidade de cuidar de cada túmulo é dos parentes das pessoas que foram enterradas aqui. Só que de assustador mesmo aqui, o que tem é o mato. Olha a situação, olha para ver. Aqui começa, né? Você pensa assim, ah, mas são florzinhas bonitinhas. Não, isso aqui é considerado mato e a situação vai complicando cada vez mais que a gente chega aqui na região. E não é uma área afastada, não. Nós acabamos de entrar aqui no cemitério e olha para ver. Não dá para identificar daqui para frente. Não dá para andar, porque você não sabe nem o que você vai encontrar aí no meio do mato. Olha isso, é impossível andar. Quem se anima a ficar andando aí em cima dos túmulos, correndo o risco aí de pisar em uma laje que já está fragilizada pelo tempo e cair? Porque o corredor mesmo, não dá. Olha isso, não dá. Primeira vez que a gente não vai conseguir entrar num local, num cemitério. E o motivo, o motivo é assustador. As pessoas escolhem esse lugar muitas vezes por não ter condições de ir para um cemitério particular, onde pagam por mês, onde tem que comprar o espaço, né? Olha para ver. Aqui também tem as áreas que são pagas, né? Mas olha a manutenção. Gente, isso aqui é um corredor entre vários túmulos. São cerca de 262 mil túmulos. Olha isso. Não dá para andar. Tem um buraco ali, gente. Essa é a realidade do cemitério parque. Logo aqui à frente encontramos esse mato, mato seco, né? Sinal o quê? Sinal que um parente veio aqui e fez a limpeza desse espaço público, onde deveria ser feito pela prefeitura, né? Que é a manutenção do cemitério por si só. Olha só. Olha a situação. Está limpinho, né? Mas a pessoa não quis limpar muito não, mesmo porque ela tem os afazeres dela. Então só limpou e ia até onde ela queria chegar, que certamente era em um túmulo de algum ente da família. E aí depois ele foi embora. E olha como é que fica. Só que o amigo limpou até aqui. Fez mais do que obrigação. Agora se chega uma outra pessoa e quer seguir adiante, ela não consegue. Porque o mato realmente está complicado. E toda essa sujeira incomoda não só quem tem familiares enterrados aqui, mas o pessoal da vizinhança. Seu Joaquim está fazendo uma caminhadinha aqui e ele vai falar para mim como é que está a situação aqui? Isso aqui eu tenho que cuidar, porque todo mundo aqui faz a parte dele. Eu vou pegar uma enxada amanhã, eu vou vim para lá ao redor do túmulo da minha irmã ali. Você tem parente enterrado aqui? Uma irmã, uma irmã, um cunhado e dois sobrinhos. Está no meio daquelas vassouras? Está acima daquela árvore. Está no meio da vassoura aí? Está no meio da saroba, né? Não dá nem para ver o túmulo. Como é que é para o senhor chegar aqui e encontrar uma situação dessa? Eu acho que é terrível. É porque é uma pessoa que já se foi, né? Cuidar da memória dela, né? É chato. Eu tenho 30 anos. A minha irmã vai dizer 7 meses agora de 22 que ela está aí. Eu estou vendo que o senhor fica até emocionado, né? Eu fico grilado. A preocupação do senhor Joaquim não é à toa, não. Que se não bastasse o mato alto, olha só isso. Olha essa situação. Pelo que eu entendo, esse aqui é um caixão todo destruído, né? O pano material que fica dentro do caixão aqui. Isso aqui nós estamos numa rua, gente. Isso aqui é asfalto. Fica lá dentro. Fica aqui dentro do cemitério parque, né? Ou seja, está difícil andar em meio aos túmulos devido ao mato alto. Aí a gente foi optar por andar pelo asfalto. Olha a situação. Um caixão todo destruído. Sabe-se lá por quem foi usado, sabe-se lá por que está aí, né? E olha aqui também. Continua aquele dilema que a gente já vem denunciando com os tempos. Olha isso. Há tempos a gente denuncia. Olha a falta de estrutura. Túmulos quebrados, abandonados. Aí já é competência dos familiares, né? Sabe-se lá por qual motivo, causa ou circunstância, ele está desse jeito. Mas é uma situação complicada, né? Olha isso. A laje quebrada. E isso aqui é apenas um detalhe, né? A gente sabe que tem situações bem piores aí pra frente, mas com o mato fica difícil a gente entrar para mostrar. A realidade envolve sentimentos. São familiares que frequentemente vêm visitar os túmulos das famílias, vêm visitar os túmulos dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, pai, mãe, irmãs, e se deparam com essa cena. Por motivo de mato alto. Eles não conseguem chegar até o túmulo, não conseguem fazer uma limpeza, não conseguem deixar aí uma flor, fazer aí aquele momento, ter aquele momento, assim, de lembranças do que viviam no passado. E olha só como foi esse enterro nessa situação. A família ficou sem entender o que fazer, né? Mas teve que acontecer. Então, assim, foi uma situação complicada. Nós acompanhamos aqui, né, esse enterro. E olha só, é de ficar indignado, né? Agora, olha só a moita, olha o mato. Quem anima enterrar um familiar num lugar desse? Quem anima visitar um túmulo? É complicado até de imaginar. E olha só a moita, 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 olha só a mo